Hoje acordei sorriendo, de madrugada recebi sua mensagem amor Meu amor, vai chegar nessa manhã Vou abrir a janela, pra deixar o sol entrar Nessa primavera, as flores além de enfeitar o nosso lar Elas também irão aromatizar Pra receber você, estou com água na boca Querendo te beijar Quero colocar roupas de banho Vamos para o mar Naquela pedra Daquela gruta Vamos se amar Eu te amo Te amo demais amor Eu te amo Eu te amo Te amo demais Eu te amo Te amo demais amor Eu te amo Eu te amo Te amo demais Vamos correr na areia amor Esse ar de liberdade Vamos desfrutar Vamos desfrutar Vamos desfrutar Eu estava esperando Eu te amo Esse dia Pra gente se amar Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo 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 Eu te amo